Rapaz, aí cê sai pra dar uma campeada no gado logo de manhã cedo e olha só. Será que ele caiu ali, môs? Parece até que ele caiu, né? Caiu não, môs. Isso aí, sabe o que foi? Ele foi tentar laçar essa onça. Você viu que era uma onçona bruta, moço, no meio do gado, logo cedo. Capaz que ela tava na espreita pra tentar pegar uma cabecinha de gado dessa aí, né? Buscar o bifezinho, né, rapaz? Logo cedo. Diz que ele foi tentar laçar ela. Parece, você vê, no final parece que ele cai, mas ele desce do cavalo. Por quê? Porque a onça, ela passou de bada a cerca. Então ele foi tentar abrir uma porteira, alguma coisa assim, pra passar com o cavalo, né? E poder ir atrás dela pra laçar. Se eu não me engano, tem uma parte 2 desse vídeo que não foi postado ainda, mas diz que conseguiram laçar essa onça e se laçou ela, eu acho que não fizeram coisa boa, não, né? Vamos esperar pra ver se tem a segunda parte do vídeo pra nós reagir.